Tô tremendo! A gente vai ter a volta do Estevão, a gente vai ter a volta do Richard Rios, o Gustavo Gomes também vai estar na zaga, ainda nesse vídeo aqui você vai ver a calorosa recepção da torcedora do Palmeiras em Goiânia, o Palmeiras que chega lá pro jogo, e o torcedor tá gritando lá Palmeiras, muito bacana a recepção do pessoal lá do torcedor do Palmeiras, vocês vão acompanhar isso nesse vídeo hoje também, vou passar antes pra vocês aqui a escalação do Palmeiras e vou deixar aí o vídeo rolando aí depois da recepção do Palmeiras, o Palmeiras aí lá em Goiânia, então vai muito bacana o jogo de hoje, a provável instalação do Palmeiras é o Everton, o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes volta nas zaga do Palmeiras, o Vitor Reis, o Caio Paulista, Aníbal Morena, Richard Rios, Rafael Veiga, o Felipe Anderson, né, que tá devendo pro Palmeiras, hein, o Dudu também, que tá provavelmente vai estar de titular aí, e o Estevão volta, volta de suspensão, e vão contar também com o Rony aí no ataque, né, então o Palmeiras vai estar completo, né, com exceção só do zagueiro Maurício, que é o zagueiro que vai tá desfalcando aí o Palmeiras, e o Palmeiras pode dominar a liderança hoje, por que o Palmeiras pode dominar a liderança hoje? Porque o Luiz Henrique hoje pode não jogar, ele não vai jogar no Botafogo, né, o seu melhor atacante provavelmente não vai jogar, um dos seus melhores atacantes não vai jogar, né, e então vai dar esse desfalque no Botafogo, junto com o seu melhor, praticamente o seu melhor zagueiro não vai estar presente também, vai estar nesse desfalque aí no Botafogo também. Um dos seus próprios, né, e então vai jogar, né, e então vai jogar, né, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí? Aplausos 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 Prima Prima Tchau, velho! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Estou tremendo. Muito bom! Você vê aí a recepção maravilhosa do Palmeiras. O velho vacionado. O vacionado. E aí o Veiga estava autografando as camisetas. Os jogadores autografando as camisetas. Torcedor em peso bem legal. A recepção, o pessoal correspondeu. Os jogadores acima, as camisetas, autografou. E é isso. Passou um ótimo jogo hoje. Não vai ser um jogo fácil, tenho certeza. Mas eu achei um jogo muito bonito. 7 e meia, Palmeiras. Pelo que eu vi aqui, vai ser transmitido na Premiere. Vai ser destinado na Premiere. E vamos para cima aí. Torcer Palmeiras. Essa vitória importante de hoje aí. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. A gente fica por aqui. Até a próxima. E um bom jogo para todo mundo aí.